Então tá bem, então vamos ouvir, vamos lá, força! Vá, vai ter ela! Quando amanheces, fogo no ar Se agita a luz sem crer E mesmo o dia vem devagar para te ver E já rendido ver-te chegar Desse outro mundo só teu Onde eu queria Entrar um dia Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha Sem mim Há benção Deste jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde a senhora No tempo tem fim Por minha cruz Sonha de luz Entre as mulheres Quebra-se o tempo Em teu olhar Nesse gesto Sem pudor Rasga-se o céu E lá vou eu Onde a senhora Do tempo Sai fim Por minha cruz Sonha de luz Sonha de luz Desses recantos Desses recantos Desses recantos Onde tu andas Sozinha Sem mim Ardo em ciúme Deste jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde a senhora Do tempo Sem fim Por minha cruz Sonha de luz Entre as mulheres Entre as mulheres Então Tem que se vir